Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 8 minutinhos, você que está aí do outro lado pode ligar e participar do programa junto com a gente, fazer sua denúncia que a gente está aqui fazendo o programa junto com você. Vamos lá trazer mais informações, dessa vez a gente traz informações que hoje de manhã a polícia cumpriu um mandado de posse no Prozamin, no Santa Luzia. Os detalhes, quem vai trazer pra gente é a repórter Marquilze Pereira. Olá Marquilze. Márcia, logo cedo a polícia militar isolou essa área aqui do Prozamin, no Santa Luzia, o mandado de reintegração de posse foi cumprido de forma pacífica, 20 apartamentos foram desocupados, algumas famílias já haviam saído quando foram notificadas, outras tiveram de sair hoje e deixaram as coisas aqui mesmo, na rua, expostas, porque ainda não sabem para onde vão. Esse mandado foi cumprido, agora a construtora responsável pelas obras do Prozamin vai fazer um inventário para ver aí quais são os repários que devem ser feitos nos apartamentos e só depois dessa manutenção eles serão liberados para os donos. Marquilze Pereira parou agora. Obrigada Marquilze. Olha só que situação, a gente pensa que só invade terreno, né, propriedade aí pública, né, como a gente já trouxe aqui várias vezes. Não, o pessoal vai lá, entra nesses apartamentos aí que ainda não foram entregues, né, que já tem aí os moradores, já tem os proprietários determinados pelo poder público e acham que vão ficando e vai dar tudo certo e vão ficar. Não é assim. A gente já trouxe aqui várias vezes que não dá para você ocupar um terreno que não é seu, ocupar uma propriedade que não é sua e achar que vai ficar tudo bem. Não vai ficar. A justiça determina a reintegração de posse e vai ser tirado. E aí depois não adianta lamentar, dizer, ah, agora não tenho para onde ir, onde é que eu vou colocar minhas coisas e tal. Colocar suas coisas dentro de residência de outras pessoas é que não dá. Tá aí a polícia fazendo mais uma reintegração de posse por determinação judicial e agora tem um monte de gente na rua porque resolveu ocupar a propriedade de outras pessoas. Amaral. São 12 horas e 10 minutos. Neste momento nós queremos destacar a participação do telespectador. A sua participação direta das comunidades no programa agora. Esse programa que diariamente leva até as autoridades também a necessidade de obras emergenciais, obras de infraestrutura que muitas vezes impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Em duas das principais zonas aqui da capital, a norte e a leste, os problemas de infraestrutura, embora de alguma maneira sejam atacados, não conseguem acabar. E um desses bairros nós já estivemos várias vezes, inúmeras vezes, mostrando não apenas os buracos nas ruas, a falta de saneamento básico, a falta d'água, a falta de segurança, mas mostrando principalmente que ali existem famílias e que essas famílias estão pedindo, exigindo uma melhor qualidade de vida. Também já tivemos a oportunidade de mostrar neste bairro que a gente vai falar agora, situações em que o poder público chegou e mostrou que é possível corrigir e mostrou que é possível agir de uma maneira em que o serviço chega e a vida das pessoas melhora. Nós estamos falando do Amazonino Mendes, o popular mutirão na zona norte da capital. E lá os moradores estão numa situação complicada, porque o serviço de infraestrutura virou loteria. Parece que estão sorteando qual é a rua, ou qual é a avenida que vai receber a pavimentação e o asfalto. Isso porque tem rua que já foi asfaltadinha e tem outra que continua no meio da buraqueira, que continua no meio da infraestrutura precária. Uma situação que a nossa equipe de reportagens acompanhou de perto e o resultado nós vamos ver agora na tela do programa da comunidade a denúncia da população direto da zona norte. Há pelo menos dois anos, Edson convive com crateras em frente à sua casa, problema que já virou rotina na vida dos moradores do mutirão. Já faz bastante tempo que esse buraco está aqui, desde a gestão da prefeitura aqui, e nunca passaram aqui, só passam nas principais. E a gente fica tentando ajeitar com entulho e barro, mas quando chove leva tudo e o buraco continua aí. Se os buracos dão dor de cabeça, o lixo é outra problemática. Na semana passada, o programa Agora abordou a questão de lixeiras viciadas. E aqui na Rua 9, no Amazonino Mendes, não é diferente. Além de muito lixo, o problema piora quando chove, porque o bueiro fica todo entupido. O lixo é um problema para nós, porque quando chove vem o lixo da Rua Circular e da Rua 11, vem para cá, para a minha rua. Isso aqui vira uma imundície de lixo, eu sou obrigada a catar. Se de um lado o lixo fechou o bueiro, na outra esquina, com a Rua Penetração 4, não existe tampa. O jeito foi improvisar. O trabalho é improvisar para o pessoal não cair, né? Até porque, às vezes passa, vem o menino correndo de lá para cá, pode cair no buraco até acontecer um acidente, né? Isso é perigoso, né? Segundo os moradores, a prefeitura passou no bairro tapando os buracos em maio. E em menos de um mês, as crateras voltaram a aparecer. Nós temos esquecido praticamente, a gente paga tantos impostos aqui, por aí que vai esse nosso dinheiro que a gente paga IPTU. Chegou um absurdo esse mês aí. Isso aqui é uma falha terrível, né? Em maio, feche o tapa-buracos. Que tipo de tapa-buracos é esse? Mas será que foi feito com areia, que a água passou e levou tudo? É inadmissível que isso aconteça, que dinheiro público seja utilizado dessa forma. E quando a gente fala aqui, faz uma crítica, uma crítica construtiva. Porque nós temos 16 distritos de obras espalhados por toda a capital, porque a própria prefeitura faz em suas propagandas institucionais um chamado para a população, dizendo, olha, entra em contato com o distrito de obra que o problema vai ser resolvido. Mas isso aqui é solução? Coloca a imagem no geral para o telespectador acompanhar. Eu lhe pergunto, você que está em casa assistindo agora, neste momento, eu lhe pergunto, isso aí é solução? Coloca no geral, Cris, por favor. Coloca no geral aí para o telespectador acompanhar. Essa imagem que eu estou vendo aqui em detalhes no estúdio para você também aí de casa acompanhar. A luta do morador que, por conta própria, faz a tampa de bueiro de madeira. Os buracos queimarem foram tapados e que agora não estão mais. A deficiência na coleta de lixo que faz boa parte do resíduo cair no meio fio e ser carregado para dentro do bueiro, entupindo tudo. Eu pergunto, será que isso não tem uma solução? Será que a gente não vai deixar de mostrar esse tipo de imagem? Porque enquanto tiver, a gente vai ter que mostrar. Porque serve de alerta para o poder público. E a necessidade que tem a Secretaria de Infraestrutura em atuar em áreas como essa aqui da capital. Aqui a gente ainda vê um asfaltinho bacana. Mas tem muito bairro que nem asfalto tem. Que cratera virou viveiro praticamente. Parece tanque escavado de criação de tambaqui. É um verdadeiro absurdo. Bueiro entupido que não tem mais jeito. Vai ter que escavar tudo, colocar ali uma rede de drenagem, novas manilhas. Olha o prejuízo. E é esse prejuízo que a gente precisa deixar de ter. Porque é esse prejuízo que onera a máquina pública. É esse prejuízo que torna todos os serviços mais caros. É esse prejuízo que leva ao cidadão a sensação de que o imposto dele não retorna em forma de benefício. Isso precisa acabar. Mas quando vai acabar? Eu fico me fazendo essa pergunta. Quando é que essa cena, esse cenário vai finalmente sair da nossa cabeça? O que é pior das nossas imagens, Marcelo? Amaral, essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Eu, inclusive, aqui vendo também, acompanhando essas imagens, também me pergunto. Porque, como a gente sempre diz aqui, quando a cidade está toda bonita, é bom para todo mundo. Eu não quero morar na zona oeste, ou morar na zona sul, na zona leste. E a zona norte está toda destruída, cheia de buracos. Não é possível que a gente viva e conviva dessa maneira. Então, essas pessoas aí pedem providências. E a gente manteve contato com a Seminf e com a Semusp. E a Seminf disse que a situação da Rua 9 já é de conhecimento do Distrito de Obras responsável, mas que as equipes de trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão atuando no Jorge Teixeira e no Mauazinho, executando serviços de drenagem e tapa-buraco. E que o mais rápido possível vão fazer aí a manutenção na Rua 9. E a Secretaria Municipal de Limpeza Pública disse que já acionou a empresa Marquise, que é responsável por essa rua aí para coleta de lixo, e vai verificar quais foram as falhas e tomar providências para sanar o problema. A partir do momento que essas secretarias fiscalizarem insistentemente serviços de terceirizados e aplicarem multa de acordo com o contrato da concessionária da prestação de serviço, aí elas vão deixar de ter falha no serviço que tem que ser prestado sem falhas. Amaral. Pelo menos a Secretaria de Infraestrutura já tem conhecimento, né? Em nota, a Secretaria diz, não, nós temos conhecimento do que está acontecendo na Rua 9. Mas trocando em miúdos, a resposta é a seguinte, nós temos conhecimento do que está acontecendo na Rua 9 do Amazonino Mendes, mas vão ter que esperar mais um pouco. Vamos ter que sentar, né? Vamos ter que sentar, esperar sentado que em pé vai cansar um pouquinho. Mas esse cansaço, ele vem se agravando. E às vezes, em muitas áreas da cidade, ele acaba se transformando em revolta. É aquilo que eu disse agora há pouco. A população está cansada de pagar tantos impostos e não ver o retorno disso em benefício. A população está cansada de contribuir para aquilo que é público e não ver aquilo que é público sendo tratado da maneira que deveria. E é essa a exigência que a gente vem observando que o próprio prefeito faz das secretarias. Porque toda vez que eu encontro o prefeito, ele me diz isso, olha, nós vamos exigir isso. Nós vamos agir dessa maneira. E ele vem tendo essa postura enérgica, só que na prática a gente não observa. Porque no momento em que a secretaria tem conhecimento de um problema como esse, não tem que esperar nada. Conversa piada, esperar. Tem que dar um jeito, chegar lá e corrigir. Olha a população, bota essa imagem aí, Cristiano. Olha a população trabalhando ali. Olha a população por conta própria fazendo tampa de bueira improvisada com tábua. Para evitar que alguém caia ali dentro. Ou que o próprio lixo entupa o bueira e aí não tenha mais jeito. E esse improviso, infelizmente, vem tomando de conta de outras áreas da capital. É o morador que pega o carrinho de mão, enche de entulho ali, no momento em que ele quebrou uma parede da casa dele ali para refazer ali, ou para fazer uma reforma, pega aquele entulho, leva no carrinho de mão, despeja no buraco em frente à casa. Por conta própria, ele vai tentando de alguma forma corrigir. A gente tem que parar de viver no improviso. Parar de viver corrigindo falhas por meio do improviso. Porque tem dinheiro para refazer isso. Tem verba. Tem verba. E se não tem, tem que exigir. Porque o consumidor tem que entender que tem. Porque a gente não deixa de pagar imposto. A gente não deixa. Não é verdade? Então é por isso que a gente fica indignado e trata esse assunto com a demanda a que ele merece. Com a importância a que ele tem direito. Isso é um assunto sério que diz respeito diretamente à qualidade de vida da população do Amazonino Mendes. Você que está na zona norte da capital, obrigado pela audiência e participação de todos os dias. Continue ligando e participando porque a gente vai fazer o mesmo. A gente vai continuar ligando para a secretaria e simplesmente acionando ele sempre que necessário para que problemas como esse sejam corrigidos. Enquanto não for, a gente vai fazer a nossa parte. Enquanto você liga para a gente, obrigado pela audiência. Você que está no mutirão. Você que está também na Cidade Nova. Você que está em todas as áreas da zona norte da capital. Obrigado pela sua participação direta. Fique atento. Marcelo Asmar está chegando rapidinho para trazer dica. 12 e 21. Marcinha é contigo. Olha só, Maral. Eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair. Mas hoje eu não vou falar. Eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Com o estresse do dia a dia, trabalho, estudos, eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo bastante. No chuveiro, no travesseiro. Então assistindo TV, eu conheci o Makeup Hair. Comecei a tomar o Makeup Hair, meu cabelo parou de cair. Ficou muito mais forte e com muito brilho. Eu estou muito satisfeita. Viu só? E o Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar o Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de o Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. O Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Mas, Frank, traz para mim o meu presente que você prometeu aqui, Frank. Vem cá logo, vem cá. Você não me prometeu trazer o DVD? Corre aqui que o tempo está curto, rapaz. Vamos, faz a entrega ao vivo aqui do DVD do Valdo César, que eu tanto solicitei de você, da sua equipe, que profissionalmente fez lá a gravação do DVD. Quando foi a gravação? Você pediu, eu trouxe. Quando foi? Duas semanas atrás. Duas semanas atrás? Imagens do Gato Júnior, hein? Imagens do Gato Júnior suas também, né? Quem mais? Quem foi aqui? O Marcio Pico. Onde foi a gravação desse livro? Lá no Forró dos Três. Esse aqui é o personalizado, né? Mostra aqui, mostra aqui. Esse é o personalizado especial para ti. Esse é especial para mim, ó. Fecha aí, no detalhe. Que beleza. Valdo César é curto, cara. Você sabe disso, né? Muito obrigado. Você arrebenta, você arrebenta. Obrigado, meu amigo. Marcelo Asmar, vamos trazer destaque de polícia. Eu vou começar aqui. Obrigado pelo presente. Adorei, viu, Frank? Adorei. Esse aqui eu vou dividir com o meu amigo Sidney Mendonça, que também gosta muito do Valdo César. Olha, vamos falar de polícia. No Mauazim, três pessoas foram presas e suspeitas de cometer vários roubos. Na ação, um adolescente de 11 anos. 11 anos. Estava... Olha, foi apreendido. Estava junto com o bando. Que situação complicada, hein? Segundo a polícia, os moradores denunciaram que havia um carro de cor prata circulando pela área do Mauazim. No veículo foram encontrados diversos objetos eletrônicos. Olha só. Coisas que haviam sido roubadas da população por essa quadrilha, que tinha a participação de um menor, de uma criança, na verdade. Um garoto de 11 anos. E olha a quantidade de objeto roubado dessas pessoas. Olha só a quantidade. E ali tem baladeira, né, rapaz? Olha, volta essa imagem aí. É uma baladeira que eu vi ali mesmo, né? Entre os objetos. Olha só. É uma baladeira, rapaz. E o pessoal... Eita, coisas... Estavam ameaçando... Não tinha arma, né? Eu não vi nenhuma arma. O pessoal chegava assim, olha. Chegava assim, olha. Passa o celular, que se não te dou ali uma balada na cabeça. O negócio tá sério, Marcelo. O negócio tá sério. A gente tá vendo aí um balanço ali, né? Do que foi que foi cortado por essa quadrilha. Violão, televisores, uma série de pequenos itens, até uma sanduicheira tá ali, que eu duvido muito que eles tenham roubado pra fazer comida. Não roubam pra isso. Roubam pra vender e fazer dinheiro rápido, pro uso de entorpecente, porque eu também acredito que é isso que acontece ali. E a gente traz aí, mais uma vez aí, uma quadrilha que foi presa, com o menor apreendido, e desarticulou aí esse grupo que cometia esses assaltos. Agora não acaba por aí não, viu, Amaral? No final de semana, cinco pessoas assaltaram uma distribuidora, dessa vez lá na Avenida Joaquim Nabuco, na zona central da cidade. A ação dos bandidos durou pelo menos, durou dez minutos só, mas foi o suficiente pra eles levarem cerca de dez mil reais do caixa e sete celulares. De acordo com a proprietária aí da distribuidora, dois casais ali bem vestidos entraram ali no local, né, que ninguém suspeitava, né, que fossem assaltantes, acabaram rendendo os funcionários, trancaram os funcionários aí dentro de um setor ali da distribuidora e do lado de fora ficou um outro homem ali dando cobertura pros bandidos enquanto a distribuidora era assaltada. A gente traz aí imagens dessas pessoas, esse é o casal que você tá acompanhando aí, o casal que você tá vendo, roubando ali, que já tava disfarçando ali pra roubar a distribuidora e está sendo procurado pela polícia. É importante que quem tiver alguma noção de quem são essas pessoas, que entre em contato pelo 181, pelo 181. Exatamente, você de casa, obrigado pela audiência, assim a gente encerra mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, agradecendo sua participação diária. Amanhã tem mais às 10h50, Marcelo Asmar, agora eu vou curtir os sucessos inesquecíveis de Valdo César, que canta para o Capitão América. Não entendi essa parte aqui. Oh meu Deus do céu, deixa eu aproveitar pra mandar um beijo rapidinho pro Tonho e pro Andes, que eles estavam ontem numa churrascaria que eu tava ali comendo rapidinho, e também pra minha querida Ivânia, que tava assistindo. É uma churrascaria assim, um self-service rapidinho ali. E pra Ivânia também, que tá assistindo o programa. Amanhã tem mais, boa tarde. Tchau, gente, boa tarde. Tchau, gente. Tchau, gente.